Tell you all about it when I see you again when I see you again Oh oh oh, oh oh oh, oh oh, oh Então eu falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar aqui com o Demofofo, cara, nosso querido Demogorgon E sim, ele estará saindo da loja permanentemente do Dead by Daylight Ele junto com o Steve, com a Nancy, as skins e tudo mais tá Então se você não garantiu até o dia de hoje Até esse horário que você tá vendo esse vídeo Provavelmente, eu não sei se já saiu da loja agora Dia 17, ou se vai sair em meia-noite Do dia 17 pro dia 18 Mas tô fazendo aqui um vídeo especial despedida Do nosso querido Demogorgon, mas não, calma, velho Eu não vou mais, tipo assim Ah, então nunca mais vai ter vídeo Demogorgon no canal? Não, calma, vai ter sim Só que é um especialzinho aí, uma partidinha bem bacana Que eu joguei com ele, botei um molizinho ali pra gente Dar uma comemorada e tudo mais, certo E espero que vocês gostem desse vídeo aqui Que foi um vídeo bem, bem, bem legal, tá? Bom, a respeito de builds, vou falar pra vocês aqui agora Certo? Sem mais enrolação Vamos lá, mano Tô levando aqui o Slop Butcher Perquizinho bem legal aqui pro Demogorgon, particularmente eu gosto Cada vez que eu acerto um M1 No nosso querido Sobrevente Ele ganha o efeito Dilacerado e Hemorragia E a Hemorragia aumenta consideravelmente a frequência De sangramento sobrevente e o efeito Dilacerado Ele dá um slow muito grande na cura dos Survivors, né? Tô levando aqui o Tanatofobia Pra gente dar uma combada, né? Tentar deixar o pessoal bem machucado aí pra dar um slow aí nos geradores Nos Totens também, né? Cada vez que um Sobrevente tá machucado Ele dá 5% pra todos os outros aí De debuff aí pra fazer gerador Fazer Totens, essas coisas E até um total de 20% Caso todo mundo esteja machucado na partida Tô levando o Interversão Corrompida, né? Padrão, pra gente não tomar aqueles dois geradores de início Certo? Cada vez que começa a partida Os três geradores mais sentidos são trocados por 120 segundos E o Pop Gois do Weasel Pra gente dar uma controladinha ainda assim no Gen, se possível, né? Cada vez que eu Hulk Sobrevente Eu tenho 20, quer dizer Tenho 45 segundos pra quebrar o gerador Fazendo essa ação O gerador quebrado regride 25% sobre gastos total Certo? Bom, questões de addons ali Eu botei dois amarelinhos simples Nada muito especial Certo? E botei o Morizinho Rosa Pra gente dar uma mementada aí no Sobrevente E deu uma partida bem, bem, bem complicada, cara Deu uma partida aí disputadinha, velho Espero que vocês curtam a partida Não esquece de deixar o like Se inscreve no seu comentário Que ajudou demais Manda pra um amigo seu Que é fã de Stranger Things, cara Que essa partida ficou muito foda Se você ainda não conhece o canal Recomenda pra ele, beleza? Se você é inscrito Quer dizer, se você não é inscrito E tá caindo de paraquedas nesse videozinho aqui Convido você a se inscrever no canal E também olhar a descrição aí Pras lives, tá? Lá na Twitch, galera Abre a descrição Primeiro o link Clica lá e dá o follow, beleza? Valeu, falou E eu fui Vocês são fodas Tamo junto When I see you again Oh 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 Oi Oi Já botaram um boom Já botaram um boom Preciso derrubar essa mina rápida Ah Ai Ai Eu achei que ela ia correr pra palestra da Shek Cuidado de hard Ok Ela tentou me baita, mano Eu vou tomar aquele gerador ali, velho Eu vou tomar aquele gerador ali, velho Preciso enganchar ela rápida Ah Ai 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 Ah Vem cá, vem cá da Body Block, vem. Vou fingir que eu não vi. Não é querer tunelar, mano, mas ela passou na minha frente de novo. Ok, eu tava esperando esse DH, mas... Opa, nice, boa. Tira o foco dela de mim. Preciso só fazer o seguinte, mano. Preciso tirar essa linha desse gen. Exato. Preciso tirar a linha desse gen aqui, senão vai dar ruim, mano. Ela vai terminar aquele gen ali enquanto eu tô dando chase em outra pessoa. Ah, eu achei que ela ia pular, velho. Fiz caca aqui, mano. Oi. Não tem os DH, né? Ok. Já era pra mim ter te deitado há muito tempo, velho. Há muito tempo. Se eu tivesse sido mais calmo e não tivesse aloprado naquele dash, naquela janela ali, eu teria deitado ele na M1 mesmo. Sabia que eu ia terminar aquele gen lá. Agora vai precisar fazer o seguinte, velho. Esse gerador tá muito avançado, cara. Esse gerador tá muito avançado, cara. Ai, como eu odeio esse Dead Hard, cara. Ai, como eu odeio esse Dead Hard, cara. Eu amo e odeio como killer e amo como sobrevivente, porque é um perk que te salva pra caralho. Ainda mais agora com o Heat Validation. Ah, não consigo botar meus portais, cara. Ah, eu não tenho genes naquele lado. Ok. Não faz sentido eu ir pra lá com ela. Eu vou ter que fazer meu jogo por cá agora. Essa mina, ela cai em bastante Mind Game, cara. Só que geradores tão muito rápidos. Ela já tá lendo bem o meu jogo, já. Agora eu volto. Sabia. Ela sabia que... Ela achou que eu ia dar o Moonwalk e continuar naquele lado. Só que agora eu joguei diferente, tá ligado? Só que agora eu joguei diferente. Ela não esperava. Ela viu que eu dou muito... Fake. Deixa eu ativar esses portais aqui, vai. Preciso naquele gerador lá. Não. Terminar aquele lá, mano. Agora meio que ficou um trigenzinho, mas não um trigenzinho, tá ligado? Eu vou ter que jogar em cima do meu Mori agora. Eu vou ter que tunelar essa mina e jogar em cima do meu Mori. Eu quero que salvem. Eu quero que salvem. Isso. Agora eu tenho que voltar porque aquele lado do mapa pra mim não me importa. Não me importa aquele lado do mapa. O que me importa é tunelar essa mina e tirá-la do jogo. Se não fizer isso, eu perco. Exato. Dead Heart. Mais um DH? Nossa, inferno é isso, velho. Eu preciso tirá-la do jogo, cara. É questão de honra, tá ligado? Isso. Agora eu tenho que dar Mori. Tchau. Dá pra fazer um 3K aqui ainda, mano. É que jogar sem ring é complicado, cara. Tu tira o pessoal do gen, mas o gen não tá regredindo, tá ligado? Esse é o foda. Eu não posso agora, tô gravando. Sacas? Vou ter que botar um portal nesse gen aqui, ó. Eles se resetaram, ok. Eu vou ter que ir lá naquele portal lá. Eu vi marcas aqui? Ou é impressão minha? Ok. Eu vou ter que jogar pelo 3G agora. Eles tiraram o meu portal. Eu vou empurrar eles pra cá. Eu tenho que deitar essa mina o mais rápido possível, cara. Boa, Claudete. É isso aí, velho. A parada é a seguinte, cara. 19 não é 20. Aquela mina tá indo colando aquele gen lá. Ah, eu esperei demais, cara. Agora ela teria que ter usado o Dead Hard. Eu esperei demais porque ela poderia feicar a janela e eu bater com tudo. Só que eu esperei tanto, tanto, tanto. Agora eu preciso tirar essa mina desse gen. Eu não sei como é que tá a situação do outro. Nice. Sabia que ela ia usar o D.H. Nah, eu odeio consolista, cara. Eu juro que eu odeio consolista, cara. Mentira, eu não odeio consolista. Ai, velho. Eu tomei 360 click que eu não deveria ter tomado. Isso. Agora eu vou rucar essa mina bem longe também pra forçar esse cara a vir pra esse lado do mapa. Eu tenho um base aqui. Eu vou botar um portal e vou pra lá, cara. Assim eu forço um a tá no gen e um vai ter que cruzar o mapa pra vir aqui. E eu vou ter que usar meu portal... Pra ir pra lá. Agora, vai. Tá uma partidaça disputada, cara. Precisa daquele gen lá, ó. É você mesmo, a velha. Ela passa pra trás, será? Ela tá presente. Essa mina é morível, cara. Ela tem Dead Hard, eu tenho que lembrar. Eu fiquei com medo de pegar na... Na coisa, velho. Fiquei com muito medo de pegar na coisa. Cara, ela não é morível ainda. Eu não vi direito. Deixa eu ver se ela é morível, calma aí. Ela não é morível, cara. Que merda. Isso. Eu tenho um portal ali ainda. Tenho esse daqui. Eu preciso botar aqui, ó. Eu preciso de um portal aqui, velho. Eu vou botar mais aqui pra evitar... Que eles... Peraí. Que eles corram pro outro lado do mapa. Quando eles me verem. Pra eu levar pra longe do gens. Cara, que bom que deu esse triginho pra mim, velho. Que bom que a Claudete salve até. Foi. Eu vou vir por dentro agora. Ah, ela tem BT essa mina aqui, né? Ou é a Claudete que tem BT? Eu não lembro. Ela fakeou Dead Hard? Eu não vou acreditar. Tchau, mana. Vem cá. Só bora, velho. Só bora. Táticas contra táticas, meu parceiro. Vocês deixaram trigem pra mim e eu vou aproveitar disso, cara. Ainda mais que eu sou um Demorgorgon e tenho... Um controle de mapa, entre aspas, bom. Tá ligado? Porque eles podem tirar esse meu controle de mapa quando eles quiserem. Ok, e um foi pra lá, mana. Não. Ela quer me levar pro outro lado do mapa. Pra eu poder... Pra Claudete poder fazer esses geradores aqui. Talvez eu até poder se dar uma chase nela. Porque ela não é tão boa assim de looping, mas... Eu vou defender meus geradores. Eu vou defender meus geradores. Deixa eu botar pra lá. Vou ativar esse gen aqui. Tem que usar o poder do Demon, né? De ver se tem alguém próximo. Cara, que partida virada, mana. Sério. Mas só virei porque sobrou trigem, mana. Se não fosse o poder do trigem, eu não viraria essa partida aqui. Na verdade, eu não virei ainda, né? Tá, dois kills, dois... Coisas, né, velho? Fingi que eu não vi ela. Todos eles são moríveis, né? Eu vou tentar dar quatro mori nessa partida aqui. Só de raiva, velho. E aí, mana? Agora eu vou atrás da tua amiga. Quatro mori, velho. Ah, sabia. Algum local ela tem que estar, cara. Vou esperar que a mina não tenha breakable lá. Eu vou só apertar W porque ela vai full levantar a mina. Exato. Oi? Dead Hard? Agora cadê tua amiga? Ela tem que estar por aqui, né, cara? Ok. Vem cá, mana. Gigão, você vai ser tóxico. Dá uma hora em cima de outra. Não, não vou não, mano. Vem cá. Se tu tiver sorte, Claudete. Ah, hatch spawn aqui do teu lado. Se tu tiver sorte. Cara, espero que esteja gravando, pelo amor de Deus. Tá gravando, ok. Ok, isso sim foi uma baita partida, cara. Vem cá. Isso sim foi uma baita partida, velho. Ah, ela não tá morrida. Peraí. Ah, ela não tá, cara. Que merda. Eu achando que já era a última da Claudete. Não, não é não, velho. Ah, eu poderia dar hatch pra ela, né. Mas como é uma despedida... Eu vou fazer um 4K, vai. Poderia ter dado o meu bop ali antes, né. Velho, vocês viram? O que que aquilo tem que fazer? Não é porque aquilo é que é tunelar, porque isso que aquilo... Ele precisa, cara. Ah, por isso que eles estavam correndo pra esse lado do mapa. Tem um boom aqui pra ele se rilar. É o ponto de reset dele. Ok. 32K, hein, meu parceiro. 32K. Mano, então é isso. Grande abraço a todos vocês. Provavelmente semana que vem, sexta-feira, estarei fazendo uma live aí. Vai ser totalmente cenário novo. Quarto novo. Vou tá me mudando aí e tudo mais, tá? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu, falou. E eu fui. Tamo junto. Vocês são fodas, cara. Vocês são fodas demais. Tamo junto. Tchau.